Mira no jean colecionando vitória Mira no brilho do pingente da joia Tô foragido desde o tempo de escola Certa de mesa era baile da Marcola Sempre nativa, adivinhando do Logan 157, terroda zero hora Atividade, hoje é dinheiro no bolso Pago com rim, nos traz novo da Jordan Eu recuei, mas não parei de sonhar Tô de passagem, vendo o tempo passar Deus tá comigo e nunca me abandono Posso morrer, que eu não paro de voar Quero o BM, dá pra acelerar Quero minha mãe morando numa mansão Quem vem de baixo sabe se levantar Só quando é show que eu tiro meu pé do chão E tudo do mais caro pra minha gata Ela pede pra Deus, tô esperando tudo tá bom Tipo Tarmani, o Adaval, tô sobrenatural Até depois do fim na missão Pode mandar vir o que faltava Só se vem de mala, dinheiro nem cabe na mão Tenta não arraba, chuveira de bala Foda-se quem fala mal, tem outra reunião No game sem querer ser o melhor Tô dando o meu melhor, suando até sair da pior Eu desapareço na fumaça Smoke, dei mais rachis Pegada de lama no pódio Vence como sujeito, vence como sujeito homem Tudo do mais caro pra minha gata Ela pede pra Deus, tô esperando tudo tá bom Tipo Tarmani, o Adaval, tô sobrenatural Até depois do fim na missão Pode mandar vir o que faltava Só se vem de mala, dinheiro nem cabe na mão Tenta não arraba, chuveira de bala Foda-se quem fala mal, tem outra reunião No game sem querer ser o melhor Tô dando o meu melhor, suando até sair da pior Eu desapareço na fumaça Smoke, dei mais rachis Pegada de lama no pódio No game sem querer ser o melhor Tô dando o meu melhor, suando até sair da pior Eu desapareço na fumaça Smoke, dei mais rachis Pegada de lama no pódio Pegada de lama no pódio Pegada de lama no pódio L&N no beat VTZ gang, ah, pra cima Pegada de lama no pódio Pegada